oi olá olá loja na história faz correio a partir de uma peça apenas aí você só faz acerto do frete tá bom é multimarcas infantil juvenil multimarcas só com roupas de marca agora estamos em novembro black friday black friday as peças vão estar em novembro não uma peça com 10% desconto no dinheiro acima de três peças 15% de desconto no dinheiro acima de três peças ainda vai ter mil reais 20% de desconto olha só gente só peças de marca vamos mostrar as peças promocionais né então a gente vai começar pelas promoções que não tem desconto e depois a gente mostra algumas que vai ter desconto então promoção com que a gente começa 39 99 isso qualquer peça da quem qualquer conjunto daquilo 40 reais olha que gracinha que idade você vai ter eu tenho desde o p até o tamanho 10 até o tamanho 10 deixa eu ver o detalhe da peça olá Com ajuste na cintura. Ajustes. Olha, as camisetinhas. Essa outra peça da Tricnique. Tricnique. Um conjunto. Certo. Essa peça da Pegamania. Esse é um conjuntinho também. Da Pegamania agora. Vira assim, a duca, assim. E uns shortinhos de cóton. Nós estamos também com Hello Kitty. Hello Kitty. Peças da Hello Kitty. 40 reais. Qualquer peça daqui, dessa área. 40 reais. No dinheiro, né? Isso. Nós estamos com vestidos da Coloritá. Coloritá. 100% algodão, né? Isso. Nada dura atrás. Dois babadinhos. Tem vários tipos de peça aqui. Olha esse outro conjunto da Tricnique. Aham. Ai, que lindo esse shortinho. Ah, tá. Nós temos peça de menina também, ó. Tamanho 10. Menininho, camisetinha e shortinho. Você já deixa no cabide certinho, né? A frente da blusa pra um lado e a frente dos shorts pra outro. Não preciso nem levantar a blusa. Eu tava levantando a blusa. Mas ele já deixa super organizada a loja aqui. Os cabides. Já tá marcado o preço, onde tem promoção. Tá vendo, gente? Tá certo o conjunto, ó. Esse já é um tamanho 12. Gente, amanhã evento aqui no terceiro andar do Shopping Valtier Premium. Vai ter comes e bebes, carrinhos, tá sabendo? Tá sabendo que vai ter? Vai ter carrinhos por aqui com comes e bebes. Vai ter um desfile. Vai ter desfile também. As modelos vão estar pelos corredores aqui do terceiro andar. A gente vai ter a modelo também, desfilando. Você vai ter a modelo? Isso, a Yasmin. A Yasmin? É. Quantos anos? Ela deve ter 14. 14 anos. Desfilando aqui. Ah, então você vai desfilar com a sua moda juvenil. Vai desfilando com algum vestido. Nossa, aqui. Como este. Juvenil. Olha só, gente. Que lindo. Esse daí tá 150. Todo bordado. Tecido nobre. Gente, olha. É sobreposição com cetim e tule bordado. Vai ser esse estilo de vestido que a Yasmin vai estar usando amanhã? Esse aqui tem 10% de desconto do dinheiro à vista. Esse já com 10% de desconto porque ele não é da promoção. Aí acima de três peças, 15%. Comprando três. E acima de mil reais, 20% de desconto. Aí pode pegar um vestido e pode pegar as outras peças que não são da promoção. Olha, gente. Vestidos de festa. Vestidos de festa. Esse daqui tá 116 reais. 116. A faixa é essa, né? 150. O mais caro que você tem. Qual seria? Mais ou menos 150 reais. 150. Tá. Os vestidos de festa infanto juvenil. Esse daqui só 116 reais também. Aham. Lindo. Nossa. Olha. Olha que graça. Atrás ele tem o laço. Tem só tecido nobre, tá, gente? Cor de rosa. Então tem vários vestidos aqui, ó. 120 reais. 120 com renda. Ainda tem o desconto ainda e é um tamanho 16. Esse é daqueles que fica bem rico, né? Fica bem assim. Fica bem princesa, né? Olha. Ó. Vestidos de festa juvenil, adolescente, aqui na Naf Store. Lindos. Vestidos chiques. E de marca, né? Muita marca. Marca. Recebemos esse, Realeza. Ó, vestido Realeza. Esse pra quantos anos é? Esse aqui, se eu não me engano, é um 16. Aham. Deixa eu ver aqui. É um tamanho 12. Nossa. E a sua modelo amanhã, ela vai estar desfilando pelo andar inteiro? Isso. Tá. Então quando vocês verem uma menininha com um vestido... Qual que é o vestido que ela vai... Eu não sei ainda. Ainda não sabe. Vai ter que ver um que vai servir nela. Aham. Vocês verem uma menininha com um vestidinho é aqui da Naf Store, viu, gente? É esse que eu tô mostrando. E vai ter... É. Mas pra desfilar não vai ter menino, né? Só menina. Menino não. Vai ter só menina. Só menina. Olha, juvenil. Esse que marca aqui é? Esse é da Coloritá. Coloritá. É um tamanho 10. Aham. Com a... Tá saindo por 131 reais. A camiseta. Cintura autoajustada. Uma super bermuda. Uhum. E em brim... Em brim... Sarja? É... Estilo uma sarja, né? De sarja. Agora pro final do ano, então... Tem várias peças. Esses são os de 10% de desconto. Se comprar três peças, sai 15% de desconto no dinheiro. E aqueles valores que ele falou, tem mais desconto, né? Mil reais. Olha, juvenil, gente. Um tricnic. Um tricnic. Aham, tricnic. Um tamanho 12. Super moderno. Ó. Olha essa bermuda que linda. Ó. Olha essa bermuda que linda. Cintura autoajustável, tudo. Por 85 reais. Por 85, esse conjunto. 100% de desconto no dinheiro. 100% algodão, a camiseta. Uhum. E jeans. Então tem várias peças aqui, tudo. Ah. Muita coisa linda. 10% de desconto. Aham. E essa aqui de camisa estampada? Olha que lindo. Mostra essa camisa. Essa aqui é um conjunto de três peças. Três peças. A gente tem vendido bastante. A camisa. Ela tem uma camisa. Olha, gente, que linda. Acompanhada de uma camiseta. Camiseta favor por baixo, uma regata. Camiseta favor por baixo. E ela vem o... A bermuda jeans. A bermuda jeans também. Tá muito lindo esse conjunto. Tá quanto? Esse conjunto está, ó. É um dos mais caros que a gente tem, que é 173 reais. 173. Tá barato pela qualidade. Mas ainda tem o desconto aí. E três peças. Ainda vai ter o desconto. Se quiser pagar no cartão também pode. Pode pagar no cartão. Só que a gente vai comprar um pequeno acréscimo. Pode dividir também. Não, veio com dinheiro porque assim vocês pegam o desconto dessas três peças. E aí, nesse caso aqui, você vai ter outros tamanhos? Tenho vários tamanhos. Vários tamanhos desse conjunto. Se quiser mostrar uma panorâmica da loja, tem um monte de tamanho aqui. Vários tamanhos. E roupas assim de festa masculina, você não tem? De festa, então. E o que eu tenho mais é camisas assim, trabalhadas assim, ó. Esse aqui é um da Coloritá, ó. Tá. Entendeu? Ai, que bonitinho. Um tamanho 1, por exemplo, ó. Olha o chão. Ai, é linho. Ó, gelinho. Nossa, gente. Gelinho. Que gracinha. Tá. E vai ter sapatinho também? Tem, mas é pouca coisa, né? Pouca coisa. Recém-nascido ali, tem um pouquinho de sapatinho. E bebezinho, roupa de bebezinho. Roupa de bebê também. Ai, cadê o bão? Já tropecei. Olha aqui, ó. Ai, que lindo, né? Esse aqui é 48. Ah, olha aqui. Roupa social, camisa, da Coloritá. Acompanha. Tamanho 4, ó. Tamanho 4. Uma bermudinha chique. Isso, de sarja. Sarja. Cintura alta ajustável. Aí vai ter qualidade. Esse tem vários tamanhos ali. Vários tamanhos e cores. Esse é o tamanho 4, ó. Cores tem desse, tem no verde. Aham. 145, esse. Isso. No dinheiro, 10% de desconto. Aham. Aí, ó. Tem camisas avulsas assim. É, tô vendo. Branca agora, fofo. Com a virada de ano. Linda, linda. Várias camisas. Tô vendo outra aqui também. Ah, é a mesma, só que tamanho diferente. Pode ser o irmão mais velho, o irmãozinho mais novo. Vestidinho de festa pra criancinha também, né? Pra menininha novinha. Olha que coisa linda. Esse é todo chique, né? Lindo. Olha, gente. Roupa de bebê. Mostra um pouquinho de bebê. É aqui, né? Os de bebê, tá aqui na frente. Vamos ver o de bebê. Olha essa estampa. Que linda. Tá mais lindo. Ai, que linda esse vestidinho. Tudo 100% algodão, tudo de marca. Olha só, tá de bebê. Ai, de bebezinho, gente, olha. Que graça. Laser com pérola. Esse tá 100 reais, né? Cor de rosinha. 98 reais. Eles têm a parte de baixo, né? Deixa eu ver. Isso, é tudo forrado. Olha, gente. Olha os forros. E este, de cupcake, a estampa. E olha o barrado dele. Todo em frufru. O forro é um algodão, né? Pra criança ficar bem acomodada aqui. Isso. 100% algodão. Pra não ter problema de alergia. É, alergia. Pra ficar bem gostoso o vestidinho. E as perolinhas. E é dessa fábrica aqui. Ela tem um carinho bem especial. Miss Sweet. 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 Miss Sweet. Então tem várias marcas aqui. Aham. E só, assim, marca famosa, tá, gente? Só marca que tem qualidade. Esse tá quanto? Esse tá 90. Tá 90 reais. 90 reais. Ok. Tá. Agora eu vou dar uma volta aqui na loja, tá? Vou mostrar a frente da loja. Ó, na história. E desloja 3002. Gente, é quase na frente, ó. Da escada rolante que vai para o quarto andar. Onde tem a praça de alimentação, tá? Ó. Aqui. Certo? A bela, belíssima, ali na esquina. Que eu tô sempre filmando. Tá bom? Aqui é a clave de sol. Na frente da clave de sol. Ao lado da Lica Fashion. Tá? Aqui tudo juvenil, passarada, tudo juvenil, masculino, tá? Olha esse vestido cheio de frufruz. Tá 90 reais, coisa linda. Tem mais alguma coisinha que você gostaria de mostrar? O pessoal tem procurado bastante jardineira também. Ah, jardineirinha de brilho. Ai, que gracinha. Tá muito em alta. Tanto para adulto, quanto para criança. 79 reais a jardineira. Isso. Na Tricnick também. Tricnick. Essa blusinha é avulsa? Não, é o conjunto. Ah, é o conjunto. Já vem com a blusinha de léser, com babadinho. Sendo que a jardineira, a alça dela, também tem um babadinho. Vida de costa, dá para ver melhor aqui, ó. Ó o babadinho, que graça. Elástico. É vestidinho esse. Jardineira vestidinho. É do menino aqui. E do irmãozinho. Não, é de menina. É menina. Eu vi pela manguinha aqui. Manguinha fofa. Que gracinha. Esse tá quanto? Tá o mesmo preço. Mesmo preço. Esse não é mais barato. Tá mais barato. 57 reais esse conjunto. Tá. Quanto peças de coleção agora? De alto verão. Coleção de verão. De primavera, verão. Aham. Olha essa estampa, gente. Ai, que graça. Tem um laser na ponta e é forrado. Que estampa de jardinagem essa estampa. Que mais? Shot saia de criança você tem também? Tem. Se não é shot saia. Ai, que lindo. Não é shot saia? Mas olha isso, gente. E o vestidinho. É um vestidinho. É tipo vest-leg pra criança com shortinho. Ai, que fofura. Muito fofo. Shortinho jeans. Olha quanta coisa linda. Só roupa 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 linda. Olha esse conjunto de short saia. Deixa eu pôr aqui pra dentro pra parecer bem a estampa. A blusinha toda trabalhada na pedraria. A cachorrinha com lacinho. E o short saia com estampa de cachorrinha também, ó. Combinando com a blusa. Combinando, porque a blusa tem a estampa da cachorrinha. O short saia tem que ter também. Olha quanto custa. Quanto custa. R$ 59,00 esse conjunto lindo. 10% de desconto. Se comprar uma peça só, ele faz correio. Uma peça só. Tá? Então, só vindo aqui pra poder conhecer a loja. Vindo aqui. É, porque é muita coisa, gente. Olha. É muita variedade. Olha só isso. Olha isso. Não deixe de vir amanhã aqui no terceiro andar. No Valtier Premium. Como é um crepe, né? Vai ter crepe, né? Dia 15 de novembro, no feriado, vamos estar abertos. Ah, vamos estar abertos. O Valtier não vai fechar nos feriados nem da proclamação e nem da consciência negra. Vai estar aberto, tá bom, gente? Então, é isso. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau.